No CSGO não existe arma perfeita, é tudo uma questão de equilíbrio e do valor que você está disposto a pagar por aquilo durante o round Um exemplo, a AWP é muito mais cara que a Scout, porém a AWP mata com apenas um único tiro Já a Scout, para matar com apenas um único tiro, precisa acertar a cabeça do inimigo Em compensação, a Scout te dá muito mais mobilidade do que a AWP, a AWP é muito mais pesada Mas você já parou para pensar que a união dessas duas armas se torna basicamente a arma mais forte do CSGO Vou cravar fundo só, tirar a cara No vídeo de hoje, eu joguei um competitivo, porém a Scout, não só minha como de todo mundo, matava com apenas um único tiro Mesmo que pegasse no pé CSGO.net, esse mês utiliza o cupom M9 para ganhar 40% de bônus na hora do depósito E participar do sorteio de uma AWP Medusa com vários adesivos do Fallen e também várias facas M9 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 Guys, eu estou aqui nesse começo só para explicar a dinâmica do vídeo Resumidamente, um competitivo, nada de 2, porém a Scout é instante Se você acertar um tiro de Scout no pé do inimigo, mesmo que ele esteja com 100% de life e colete 2, não importa, vai matar Mas eu não contei isso para ninguém De início apenas eu sabia e eu queria ver quanto tempo iria levar para o time adversário e os outros 4 jogadores do meu time perceberem essa mudança O vídeo está muito insano, o vídeo está muito bacana e eu quero que vocês comentem aí qual a próxima É uma loucura que vocês gostariam de ver aqui no canal em uma partida competitiva de CSGO AWP com dano de Glock, Glock com dano de AWP e sei lá, quero ver quem vai ser mais criativo E eu vou pedir também para que, por favor, vocês se inscrevam no canal Estamos com 717 mil inscritos, o meu sonho é bater 1 milhão Falta 283 mil ainda Mas, se cada um está vendo esse vídeo, se inscrever Ou pelo menos mandar o canal para um amigo, já vai me ajudar demais Então se inscreva aí, vamos para a partida Tô, tô fundo, hein, mano Faz 2B esse round aí Meu Deus, olha o paribus, mano, viado Meu pai amado O cara tá muito lagado, tio, coitado, velho Ninguém fundo, hein, guys, vai ser para base É B, ó É B, mano Ainda bem que o J joga, velho Se perder, não tem problema nenhum Porque eu forço a scout E os caras mal sabem Essa vai ser a minha melhor ligarice Vamos ver quanto tempo eles vão levar para descobrir, mano Aí, tomamos do rosa Escuro, escuro também, escuro Olha o cara, meu mano Relaxa, guys, relaxa Mal ele sabe, hein, rapaziada Vou jogar do bomba aqui, esse round, tá? Mano, o azul e o roxo Estão muito lagado, velho Passando varana, passando varana Todos, todos Mas tá escuro God, jogou muito Coitado, viado Esse é bom de clutch, hein Tem que tomar cuidado com ele Esqueça, rapaziada Mano Vou pescar fundo Alguém segura a banda para quando eu estiver voltando Alguém está de scout lá também, mano Nada fundo Boa Varanda, 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 varanda Ô, roxo, tem mic não, pai? Passei varanda aqui já Eita Porra, tem um cara que eu não sei se é Esqueça, ó Eles vão perceber em algum momento É impossível eles não perceberem, mano É impossível, cara Eu acho, guys, que ficou muito triste Muito, muito triste, já Mas eles podem demorar para ter esse sinal O Flippera comprou uma alba aí Para morrer de primeira para mim com uma scout Não vale a pena não, Flippi Aqui tá tudo igual, ó Scout 6, 6, 6, 2, 3 Nossa Amboquei lá Tem varanda, mano Vai ser pra ver, vai ser pra ver Pode ser que eu smokei, vai lá pra ver Cua, corte Caiu o porta Já subiu Rampa já Porta Passou já Meio, cadê? Scout já, acho, não sei Ivo lá com morto Acabem O resto é de alp, alp, scout, tio Flippi Vão, vão, vão Tá aqui no bomb Boa, Ulfzinho, papai É isso aí, Mickey Ulf A gente deu risada já Tio, vou pegar essa Alp dele pra dar uma disfarçada, mano Se eu não disfarçar, vai ficar esquisito pra ele Ó, eu vou meio aqui, esse round que eu tô com Alp, mano Vamos agar para um Dê pra vocês Pode bater fundo lá Ai, percebeu Mano Quem perceber, vai utilizar O jogo é esse, rapaziada Eu não vou falar pro meu time Quero que eles percebam Foda que lá, acho que todo mundo vai usar, mano Eles já se ligaram Valeu, 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 rapaziada Tava sendo varanda, cachorro Tava não aqui Boa, Jota C4, C4 Acho que tem varanda aqui, mano Passou pro meio, passou pro meio, eu acho C4 não, C4 não, B Esqueça, pai, é que a gente tá aqui, meu mano Quer ver que agora que eu vou ver os caras vão olhar Nossa, mano Cara, o cara deu scoutizada Cara, deu scoutizada, velho Pera, anda com a escotação Tem menos 40, tem menos 20, velho Ai, tá lá Rapaziada, o que vocês tão fazendo no meio ainda? O cara falou, mano Ct aí, ct Ct, tá menos 20 Vai Confiando muito nele não, velho Ele tá com a scout, esse cara não tá aqui Boa, boa, boa Tem no fundo aqui, galera Vou bangar pra você fundo, ó Banguei fundo Meu Deus, eu não vi esse cara, velho Caguei muito, velho Bomba tá meio, bomba tá meio Esse é morrer de qualquer jeito, tadinho O cara avançado Cadê esses caras, velho? Varanda, 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 varanda Boa, rapaziada Tem que pegar, esqui, mano Deixo dois a respalta, tá ligado? Tipo, agora eu sou B Nossa Nossa Pode ir no meio aí Nossa Eita porra Ligou, ligou Puta Mas eu ia morrer de qualquer jeito Meu caro do céu Tá passando varanda, tá passando varanda Puta Tem varanda Caminha, caminha O Felipe já sacou, mano Ele já entendeu qualquer coisa da escada Pra ele já faz todo sentido Só que eu acho que só ele percebeu Porque só ele que tá usando Aqui ninguém percebeu, mano Ninguém É aqui no baratá Todo mundo acha que o jogo tá normal Todo mundo acha que o jogo tá padrãozinho Mas não Oh Aí pegou o Felipe Você conhece a piada do pônei? Não, pônei eu Tem jogo, hein Vai pra jogo, vai pra jogo Mano, que cunhozinho não perdoa, hein O baratense ainda tá fazendo aí, mano Nossa, matou o sexo Vai pra cima, pai Confio em você Atrás da caixa azul, velho Pai, amado Nesse momento, rapaziada Infelizmente O arquivo da minha câmera cachou Então daqui pra frente A gameplay continua Porém Sem câmera Mano, eu não consigo entender Como os caras ainda não perceberam Que a Scout tá em insta-kill, mano Tudo bem Não perceber por mim Beleza Ninguém tá na minha tela Mas assim Não perceber, por exemplo Quando morre pro Felipeira Que tá usando Scout já, gente Scout não mata com um tiro no peito, não, mano Os caras tão na brisa Tudo pra lá Vou bangar, vou bangar Pode abrir, banguei Cê quase tá na rampa Cê quase tá na rampa Cê quase tá na rampa Cê sempre vai lançar Lá no altar, galera Só marca a passagem Olha no passagem e outros varandas Meu Deus Um passou na rampa Cê perdeu na rampa Um, mais um, mais um não É pra fundo Profundo? Calma, calma, calma Pouco Tempo meio Tem varanda Boa Tá tudo aqui, guys Sai fora, que medo, pai Meu Deus do céu Boa, boa, perfeito, mano Só ganhar o pistol foi GG Vou fazer um rush B aí, galera Aí o cara entregou O Robson entregou esse round Nossa, mano Quase que o Robson entregou ainda Não passou ninguém Peguei um Nada tem não Só se for baixo Dá a cara mesmo não, mano Vamos fundo aqui Tem bang alguém É do bomb ou é ele? Não, é ele É do bomb não Ah, ele pegou ele Boa Boa Duas balas Ah, ele tava na minha direita, mano Ah, não Ó, pode ir bem Do lado da caixa, velho Do lado da caixa Deus, mano Do lado da caixa Esse é o peca, meu irmão Escuro é meu, relaxe Ih, buraco, menos doventa e nove, velho Peguei escuro Buraco morto O último não sabemos, velho A gente tá aqui também Tá meio Só que não Morreu Não, tá não Nossa Quase que é Boa É por isso que não vai entrar com colete, velho Sabe de moída, velho Vamos sair todo mundo junto aqui É, vai, vai, vai Mano, ninguém Tipo, ninguém percebeu ainda Que a scout tá insta-kill, tá ligado Um perguntou Esse cara tava sem colete Mas, tipo assim, ninguém entende nada, mano Tá muito bizarro É, ó, mais um É, tudo, é tudo, é tudo Tudo fundo, quatro Mais um Vai sair pulando, velho Caramba, boa Puxa que tava meio Meio? Dentro do bombe, dentro do bombe Dentro do bombe Ah, eu tô dentro do bombe Ah, tá Pronta pro fundo aí, God Mano, não dá cara não que o cara pode ser scout, hein Vou cravar fundo só Tirar a cara Cravar um fundo Um varanda e um CT Acabou Mano, pegou no joelho do velho O Felipeira já se ligou O varanda e um CT, acabou Ele não vai dar cara nunca, miado Boa, 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 boa Menos nada Oh, galera Você não pode dar cara assim, tá ligado? Depois que plantou Fica fechadinho, mano Mano, já era, rapaziada Esse jogo aqui Não precisa dos caras empatarem Não precisa dos caras virarem Nada fundo, mano Muitos fundos, muitos fundos Verdade, gente Batei Caralho É varanda É C Batei, muitos aí, que nada Voltei Meio, menos E no churro Vou bangar A gente abre Fechou 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 Tá closed Na esquerda Mais um, mais um Na base, na base Tô cravado, relaxa Tem dois smokes Pra passar Abre não, abre não Sight, vem no sight, vem no sight Fundo Fundo Que cao de varanda, hein Que cao da varanda É fundo, é fundo, pai Só fundo, é só um Que cao da varandinha desses mano Mas acho que o cara é um pet sound Tem uma prova Tá pedindo pra tomar um motoscout Errou um tiro Errou um tiro que não podia, Rosa Boa, rapaziada Valeu, guys E assim que seria um competitivo no CSGO Caso a Scout tivesse O mesmo poder de dano Numa AWP Muito forte, muito forte Eu acho que se a galera entendesse Eu não falei pro Felipe que seria isso Mas ele rapidamente leu Se os outros tivessem percebido antes Eu acho que o jogo poderia ser um pouco Talvez mais equilibrado Não é equilibrado, porque foi equilibrado Mas o jogo poderia ter sido melhor pra eles Talvez eles tivessem até ganho E rapaziada, é isso Espero que vocês tenham gostado Só lembrando que Dois ou três vídeos todos os dias aqui no canal Nos últimos dias eu dei uma decelerada Pra dar uma descansada, enfim Voltamos aí com tudo E ó, se inscreva no canal Se você já é inscrito Manda pra um amigo Que talvez ainda não conheça o canal Pra me ajudar a bater a meta aí De um milhão de inscritos Que na verdade Pô, é mais um sonho do que uma meta Não, é uma meta sim É uma meta É mais uma meta do que um sonho E é isso, galera Tamo junto Valeu Espero que vocês tenham gostado Eu e o Linho colocando por aqui Até o próximo vídeo no canal Com o Jogo 3, 3, 7, Fá Tchau, tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri